A gente tem ali nos contratos, né, o que já vem delimitado, mas se eu quiser incluir mais alguma coisa, eu posso, por exemplo. A Sueli, ela tem uns casos interessantes que estabelecem até, né, um dos parceiros ali, ou os dois estabelecem, por exemplo, até o número de relações sexuais por semana, não é isso? A gente tem casos curiosos que você trouxesse pra gente, Sueli. Sim, esses casos acontecem, né, no momento ali de confeccionar, seja o contrato prenupcial ou o contrato de namoro, alguns casais já pediram pra acrescentar, né, quantidade de relação sexual por semana, número de postagem em rede social por semana também. Então, assim, são regras de convivência que não interferem, né, não prejudicam nenhuma das partes, não é contrária ao nosso ordenamento jurídico, então não há nenhum impedimento pra que aquilo conte. O importante frisar é que seja de comum acordo, que ambos estejam, né, de acordo com aquilo que foi estabelecido. Então, por exemplo, um casal exigiu que o casal queria ter uma vida saudável, né, queria que o companheiro, no caso, ele falou assim, olha, eu gostaria que constasse no meu contrato que a minha parceira procurasse uma academia, né, duas, três vezes por semana, então nada que interfira ali no nosso ordenamento seja contrário. Então isso pode constar desde que ambas as partes estejam à vontade com a situação. E quando não é cumprido, né? Aí a gente coloca a multa. Aí coloca a multa. Isso, tem a multa, né, pelo descumprimento, aí em alguns casos até a rescisão do contrato. E tudo... Você tem visto o quê? Que há um amadurecimento nessa parte? Porque isso gera um estranhamento, né? Isso gera assim, poxa, mas tá desconfiando de mim? Me ama ou não? Ou existe uma maturidade pra poder fazer isso? É, não é tão, assim, vou dizer que não é algo ainda totalmente comum, né? São alguns casais que buscam esse tipo de medida, né, e segurança. Eu não acho que seria por medo, né, eu acho que é o contrário. É justamente pra garantir que a relação esteja nos moldes adequados pra aquele casal. Eu acho que é justamente pra trazer uma segurança, né, trazer essa estabilidade dentro da relação. É uma base, né? É uma base. Mas não quer dizer também que uma relação que não tenha esse tipo de contrato, né, que não seja saudável, segura. Eu acho que aí é uma liberalidade mesmo do casal, de se sentir mais confortável com um contrato, né, nesses moldes. E sempre procurar um profissional, né, Sônia, pra poder ajudar nisso, não é? A gente vê muito, assim, no escritório, ah, mas eu peguei um modelo na internet, né, no Google. Não, eu aconselho sempre a buscar um profissional pra estar fazendo o contrato dentro do que é permitido na lei, né, dentro do que o nosso ordenamento jurídico permite e também, né, ter o direcionamento correto, né, tanto no caso dos regimes, do que pode ser acrescentado ou não, quais os tipos de multa que cabem, né, e tudo mais. E tudo mais, né? Ah, tem uma pergunta que chegou aqui, eu acredito que seja lá pelo nosso YouTube, né, o pessoal acompanhando, Sueli. Olha lá a pergunta. Se a pergunta é separar da união estável, se a pessoa não quiser assinar, o que fazer? Porque você bem estabeleceu, tem que ser de comum acordo. Aí na união estável, né, na hora a pessoa não quer de jeito nenhum assinar, como é que fica? Aí não tem como, não pode, não tem como fazer. É, ambos, como eu disse, como é um contrato, né, ambas as partes precisam estar de acordo com a assinatura e com todas as clausas que estão ali regidas no documento. Então, se uma das partes se recusar a assinar, não tem o que fazer. Ah, me corrigiram aqui, agora sim, me deixaram a pergunta muito clara. A pessoa não quer separar, é isso, não quer assinar a separação. E aí? Não, a união estável, ele é um ato declaratório, tá? Assim como o casamento, o outro não tem como impedir que essa união seja dissolvida, né, a união estável, a dissolução da união estável, bem como, por exemplo, se tiver casado. A gente tem muito no senso como, ah, o fulano não me dá o divórcio. Isso. Não, isso não existe, tá? A pessoa é um ato unilateral, tanto no divórcio, no casamento que vem o divórcio, quanto na união estável para a separação, basta a pessoa procurar um profissional, né, capacitado, e pedir isso judicialmente, para que essa união estável, no caso da pergunta, seja dissolvida. Não precisa da doença do outro. As perguntas estão chegando aqui nessa reta final da nossa entrevista, eu adoro, viu? Porque é isso, a gente tem que aproveitar, né, no bom sentido, os profissionais que estão aqui conosco, justamente para limpar qualquer tipo de dúvida. Estamos vivendo juntos já há 36 anos, pode fazer contrato de união estável? 36 anos, olha que beleza. Pode fazer, como eu disse, tanto no início quanto durante, né, ali, o relacionamento se for figurado, configurado de fato, que existe uma união estável, pode a qualquer momento ser feito esse contrato, até para resguardar, né, porque é uma relação bem duradoura, né, então para resguardar tanto o casal em si, quanto os filhos que se existirem, né, ou no momento da sucessão, é bem importante. Só mais uma pergunta aqui, olha, ambos têm que assinar a união estável feita em cartório de segundo ofício? Não há necessidade de fazer, o contrato de união estável, ele pode ser feito no cartório, tá, como um ato público, como pode ser feito também a declaração de união estável particular, somente no escritório, então não há necessidade de fazer todas as vezes no cartório, aí fica a critério do casal, pode ser feito tanto particular quanto o registro, por exemplo, como ele colocou ali no cartório de notas. E é o seguinte, é praticidade, né, resguardo é o amor, tudo isso é possível, né, com maturidade é muito possível. Suelen, foi um prazer conversar com você. Prazer, Mônica, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, imagina. Imagina.